Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPR Pessoal, no continuo de nossas videoaulas, dicas, autores Continuamos com a nossa série sobre programas operacionais que você precisa conhecer Ou os melhores programas operacionais para o seu PC, tá bom? Já falei de muitos programas Dessa vez eu vou falar de um sistema operacional que eu já falei no canal Mas não custa nada relembrar porque ele é excelente E ele também está incluso na nossa série de vídeos sobre sistemas operacionais O programa em questão é o Zorin OS, tá bom? Então estou aqui com a página do desenvolvedor, ó Certo? Para fazer o download é só clicar aqui, ó Em download aqui embaixo Certo? Tem um blog Uma parte para dúvidas Aqui se você quer ganhar um about vai falar sobre o sistema operacional Tá? Agora vamos ao que interessa e falar sobre as funcionalidades dele Bem legal que o navegador principal dele é o Chrome Um navegador levíssimo Ele também trabalha com abas aqui Assim como trabalham os sistemas operacionais Aqui você tem um guia Ele é como se fosse um gerenciador de e-mails, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Tá? Bem interessante Enquanto eu trabalho com o Thunderbird Ele trabalha com esse programinha Aqui é um gerenciador de arquivos Certo? Onde ele separa, assim como os outros sistemas operacionais Área de trabalho Documentos Downloads Música Tá tudo com a biblioteca Certo? Vamos entrar aqui no iniciar Bem interessante, ó Assim como os outros sistemas operacionais que eu já falei Ele subdivide em categorias Perceba que ele tem um sistema Um menu iniciar muito parecido com o menu iniciar do Windows Aqui a gente tem acessórios, ó Arquivos, calculador De atividades Com o editor de texto Fotos Mapas Metodologia Relógio Escritório Trabalho com o pacote Library Office Bem completinho, ó Tá? O calque que seria um De planilhas O draw De apresentações Writer Word Bem interessante Certo? Ferramentas de sistema, ó Certo? Ele tem um aplicativo De software Ó O que seria isso aqui? Seria como se fosse Uma lojinha Pra você aí É... Instalar alguns aplicativos, tá? Ele te mostra tudo Te mostra quem tá instalado Te mostra o que precisa de atualização Certo? Então se você quiser instalar alguma coisa Ou desinstalar, ó Simplesmente você clica aqui em remover Bem interessante Pra você que tem um pouco de dificuldade com o terminal Por exemplo, tá bom? Continuando, ó O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá Para o instalamento de sistema Atualizador de programas Backups Configurações, ó Contas online Criador de discos De finalização Um gerenciador de discos Drivers adicionais, ó Certo? Bem legal Bem interessante, ó Aqui você consegue mexer com a aparência Do sistema operacional Tá? Drivers Windows também, ó Bem interessante Gráficos, ó Você consegue Aqui você tem um digitalizador de imagem O visualizador e gerenciador De imagens, no caso É o Gimp Você tem aqui O Library Office Draw Também Certo? Se vir aqui em internet Isso aqui Esse problema aqui Não fosse mais ou menos Um programinha de mensagens O Gear que eu já falei pra vocês O gerenciador De e-mails, tá? O navegador de Chrome E você também tem O navegador próprio Do LiquorZone Web Browser Manager Onde você consegue aqui Por exemplo Deixa eu mostrar pra vocês Ó Aqui você tem a opção De instalar Alguns outros navegadores Como por exemplo Eu tenho o Chrome já instalado A opção de remover Você pode instalar o FireFrogs O Web O Midori E fica a seu critério Tá bom? O que mais que a gente tem aqui Parte de jogos Os jogos já pra você Se quiser passar o tempo Multimídia, ó Tem um braseiro Que é um gerenciador Pra você ir Gravar dados Não seriam um DVD Gravar um CD De analisação Tá? Bem legal Programinha aqui Pra vídeos Pra músicas Outro programinha aqui Pra vídeos Bem interessante Percebam que ele é Completíssimo, tá? É aquele sistema Para você instalar E não ter mais dificuldade Com nada Então assim Se você tem um Um computadorzinho aí Um pouco mais modesto Tá? Eu digo Mais modesto Porque assim Eu tô rodando Os Oren Com 2 GB De memória RAM Tá? Numa máquina virtual É claro que assim No dia de hoje Consequentemente Você vai ter Um sistema operacional Um pouco mais parrudo Então assim Se você tá cansado De algum sistema operacional Que você usa Há bastante tempo Faz o teste com ele Quem sabe você Não dá uma Uma aí Uma ressuscitada No seu hardware Entendeu? Eu tô rodando ele Com 2 Estilos de memória RAM E ele tá rodando Bem fluido, tá? Bom Eu parei aqui Em Multimídia Utilitários, ó Ele tem um analisador De uso de disco De backups De captura De captura de tela Caracteres Discos Que eu já falei Gerenciador de compactação De arquivos O monitor Dos sistemas Deixa eu abrir aqui Pra vocês Ó, tá aqui, ó Tá aqui Ele te dá Os processos Os recursos, ó Quando ele tá usando De CPU Quanto ele tá usando De memória Bem interessante Bem interessante Bem legal Pra você ter Alguma noção Aí Certo? E galera Aqui ele tem Um aplicativo Bem interessante Que eu não percebi Nos outros Tem umas Personais Que eu falei Pra vocês Que é o Vine Que é o aplicativo Que vai fazer Com que você Rode aplicativos Do Windows Dentro do Linux Tá bom? Então galera Fica de que De mais um excelente Sistema operacional É o Zorinho Vou deixar Na descrição Do vídeo O link Do site oficial Pra você Entrar, conhecer Fazer o download Tirar alguma dúvida Tá bom? Então é isso aí galera Você que gostou Disso, joinha Pra fortalecer o vídeo Divulgar o canal Você gostou Muito Se inscreve E você Gostou muito Mesmo Compartilha Os nossos vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus